Música Sim, boa tarde governador, meu irmão Lara, ao qual com muito orgulho e satisfação, em nome da nossa mãe, eu quero dizer o orgulho que a nossa cidade, nossa família tem de ti, que está liderando o processo e uma vida pública de oito mandatos, chegando aqui o governo do estado trazendo razões, valores e um caminho para o nosso povo gaúcho. Parabéns pela tua condução, teus amigos, aqueles líderes que não pertencem à tua agremiação, mas que enxergam em ti o grande líder político, o grande líder gaúcho, que estão aqui por orgulho e pela razão de conhecer os teus valores e o teu trabalho. Quero cumprimentar todas as lideranças, os vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas, aqueles que fazem a política municipalista, cumprimentar os deputados, as entidades, os deputados que têm sido muito parceiros, a CNM pouco sabe o grande trabalho que essa entidade realiza por todos nós, a FAMURS, enfim. Mas, vou colocar aqui dois pontos que eu enxergo importantes. Primeiro, a questão de ajudar os municípios que não têm fundo a criarem fundo. Por exemplo, na minha região da Campanha, apenas Bajé, mas o município tem fundo. Então, onde tem o fundo constituído, nós levarmos aos municípios vizinhos essa constituição de fundo. Então, aí que sai o trabalho de marco aos nossos prefeitos, aos prefeitos que aqui estão presentes, a CNM, a nos ajudar também nesse trabalho de cooperar com os municípios vizinhos. Esse é um caminho que nós devemos seguir. O processo que o deputado Lara, com a Receita, as lideranças, a Assembleia, os deputados estão nos provocando a fazer, ele é um processo que não vinda aqui, que é um processo de repetição. Talvez seja isso, governador, que o senhor está nos passando e estimulando que a sociedade faça em conjunto repetir isso, ano após ano, para que essa seja uma atitude e uma ação permanente dos gaúchos e gaúchas. Então, aos vereadores, cumprimentar o vereador Ronaldo, o vereador da Câmara aqui de Pajé, Carlos Adriano Carneiro, e os demais vereadores da região, ajudar os municípios vizinhos a constituir fundo. E outro aspecto importante é a família militar. O Exército Brasileiro é um grande parceiro dessa iniciativa. Lá em Pajé nasceram cinco quartéis, em vários municípios existem quartéis. Então, chamar o Exército Brasileiro para dentro desse processo também, como o deputado Lara fez, mas visitar a unidade militar da sua cidade, do seu município, para também trazer para dentro desse processo. Essa é a minha colaboração. Bom trabalho a todos. Obrigado. 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 Obrigado.